A audiência de conciliação foi mais uma das tentativas de resolver a interdição do terminal rodoviário de São Luís, que já dura mais de sete meses. Na semana passada, a vara de interesses difusos e coletivos, após vistoria judicial, determinou que obras emergenciais fossem realizadas para desinterditar a rodoviária. A Agência de Mobilidade Urbana do Estado propôs um acordo. A RMC assuma esse ônus de recuperação emergencial da cobertura do terminal, até em razão dela já ser a gestora do terminal nos últimos 12 anos, e caso ela venha a ser declarada pela Justiça e pelo Poder Executivo como vencedora da licitação, esse valor seria abatido. A empresa que atualmente administra a rodoviária e que inicialmente deveria realizar os trabalhos emergenciais, já se manifestou favorável ao acordo, que deve custar cerca de 400 mil reais nesse primeiro momento. Duas empresas concorrem diretamente à licitação que finalizou no mês de setembro. A MOB propôs que a gente fizesse um acordo para que começasse logo a obra do terminal e a empresa que está administrando é a nossa, então a gente vai fazer a reforma de acordo com a orientação da CINFRA e da MOB, para que desinterdite o terminal e a rodoviária possa voltar à normalidade. A celebração do acordo tem caráter emergencial para o início das obras no terminal rodoviário de São Luís. A previsão das duas empresas é de que isso seja possível já a partir da semana que vem. O processo de licitação segue paralelo para saber qual empresa de fato deve assumir a obra. O processo de licitação tramita na vara da Fazenda depois que uma das empresas foi considerada inabilitada para o certame em uma decisão administrativa da MOB. Nossa proposta é 50% a mais de pagamento de outorga para o Estado do que a do nosso concorrente da RMC e a RMC entrou com o processo na justiça e estamos aguardando as definições jurídicas. Por enquanto, o projeto executivo de recuperação da área interditada, feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, vai nortear a obra da rodoviária. Se fala em obra emergencial, o que de fato eles vão precisar fazer ali no terminal rodoviário? É só a recuperação do telhado? Todas as emergenciais. Nós vimos lá que tem problemas nos banheiros que não estão funcionando. Nós temos vários outros problemas, não só na parte de incêndio, mas principalmente no telhado. A parte que tem mais risco é no telhado, mas existem outras que constam dessas obras emergenciais a serem realizadas. A parte que tem mais risco é no telhado, mas tem mais risco é no telhado, mas tem mais risco é no telhado.